Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre pão de açúcar. É, não aguentou a pressão reduzir os pontos por reais gasto e houve mudança drástica aí junto ao cartão pão de açúcar. Mas o que você não esperava aconteceu, viu? Então, vamos às informações referentes ao pão de açúcar gold e pão de açúcar latino. Meus amigos, hoje centenas de milhares de membros e inscritos do canal Alta Renda Cartões publicando no nosso grupo do Black Card Luxo, através dos e-mails de membros, no nosso blog, no nosso Instagram, recebemos centenas de mensagens e posts de membros com a isenção da anuidade dos cartões do pão de açúcar gold e pão de açúcar platino. Pois é, após a nossa nota, que nós trouxemos referente às mudanças do cartão pão de açúcar oficial pelo Itaú, houve no dia seguinte aquela enxurrada de ligações para cancelar os cartões do pão de açúcar. Só em nossa live, mais de 60% responderam que iriam cancelar o cartão. Quando foi na data de hoje, 18 de janeiro de 2023, o Itaú mandou esta nota para todos os seus clientes dos cartões pão de açúcar. Veja, começa assim a imagem. Você ganhou um ano de anuidade grátis no seu cartão pão de açúcar. A Bruna tem o cartão Platino, tá? Olá Bruna, estamos muito felizes em compartilhar essa boa notícia com você. Saiba que você é muito especial para o cartão pão de açúcar. E com forma de agradecimento por sempre utilizar o seu cartão com final 4746, você ganhou um ano de anuidade grátis. E ainda tem mais, esse benefício também é válido para os cartões adicionais. Aproveite, a cobrança mensal não virá na sua fatura num dia tal, tal, tal que agora de janeiro. Outro membro aqui também recebeu, o Mário recebeu também a informação. O Mário recebeu o seguinte, estamos muito felizes com compartilhar com essa boa notícia com você. Saiba que você é muito especial para o cartão pão de açúcar. E como forma de agradecimento, por sempre utilizar o seu cartão final 2365, você ganhou um ano de anuidade grátis incrível, né? E ainda tem mais, esse benefício também é válido para os cartões adicionais. Aproveite, a cobrança mensal não virá na sua fatura fechada a partir de 18 de janeiro de 2023 por um ano. Olha só o que o Itaú está fazendo, hein? Vamos lá, os membros do canal, todos aí, os que não receberam a mensagem, ligaram também, conseguiram a isenção de um ano no cartão do pão de açúcar. E nós demos uma nota no nosso blog. Vamos à nota então, veja. Itaú volta atrás. Cartões do pão de açúcar, o que era impossível de isentar as anuidades. Agora o banco está emitindo nota de 12 meses grátis para seus clientes. Olha bem, hein? Nossos membros estão recebendo comunicado do banco com a isenção de anuidade dos cartões pão de açúcar, com 12 meses de isenção. Efeito cancelamento em massa deste cartão, após as mudanças drásticas na pontuação, levou o Itaú a isentar as anuidades para evitar o colapso deste cartão, que era até então o melhor cartão para acúmulo de milhas do país. Veja como que era antes o comparativo, antes da mudança e depois da mudança, para vocês entenderem o que está acontecendo, o porquê que o Itaú está dando um ano grátis de anuidade para seus clientes. Veja, e só lembrando que até a data do dia 17 de janeiro, era impossível isenção da anuidade desses cartões. Só para você ter ideia, vários membros do nosso canal Black Card Luxo cancelaram o cartão por não conseguir isenção da anuidade. Então só para vocês verem o tamanho que era a regra para não isentar a anuidade desse cartão. Agora veja as mudanças que aconteceram. O cartão plátio do Itaú, como que funcionava antes, tá? Vamos lá. Vamos falar apenas da pontuação, tá certo? Então vamos lá. Não vou falar dos benefícios que entraram de 20% dentro da loja, não. Vamos falar do que aconteceu referente a pontos. Como que era o cartão plátio na versão anterior, que vai até o dia 31 de janeiro deste ano? Então veja como que está e como que ficará a partir do dia 2 de fevereiro. Então a pontuação é assim, um ponto a cada R$1 gasto que você ganha nesse cartão. E na hora de transferir os pontos para o TudoAzul, é R$1, é um ponto, tá certo? Se você tenta transferir para a Latam, para a Smiles, é 0.88 para o plátio na Latam e na Smiles, certo? Bem, validade dos pontos, 24 meses para esse cartão, tá certo o plátio? E anuidade 650 para o plátio. Adicionais com 50% de desconto na anuidade. Isenção impossível até então. O spread do cartão para compras internacionais, 0. E o dólar praticado comercial. Agora vamos para o gold. O gold, a pontuação é 1 por 1, a cada R$1, um ponto, transferindo para o TudoAzul. 0.7 para a Latam e Smiles, tá? Anuidade, R$405 para o gold e 50% para os adicionais. Validade dos pontos, 12 meses. Spread fora do país, 0%. Dólar praticado comercial. Essas são as regras até 31 de janeiro desse ano. A partir de 2 de fevereiro, vai ficar assim. Vamos começar pelo plátio. A cada R$1 gasto, equivale a 2 pontos fora das lojas do Pão de Açúcar. Compras do dia a dia, fora da loja, 2 pontos a cada R$1 gasto. Compras dentro das lojas do Pão de Açúcar, Extra e Compre Bem, 5 pontos por R$1 gasto. O poder de pontos explode dentro das lojas do Compre Bem, do Extra e do Pão de Açúcar. Certo? Validade dos pontos não mudaram. 24 meses, spread 0% e dólar praticado comercial. Tá certo? Gold. A anuidade também se manteve, R$650 para o plátino. O Gold, então, ficou assim a partir de 2 de fevereiro. 1.5 pontos por dólar gasto. Compras do dia a dia, fora do Pão de Açúcar, Extra e Compre Bem. Dentro do Pão de Açúcar, Extra e Compre Bem. Então, a pontuação é 3 pontos a cada dólar gasto. Validade dos pontos, 12 meses, spread 0%, dólar praticado comercial. Certo? Então, você observa como que era antes, por reais gastos, e agora por dólar gasto. Houve realmente uma diferença muito grande. Vou fazer uma continha aqui, básica, para você entender quanto de pontos você ganhava e quanto de pontos você vai ganhar agora. Por isso que está acontecendo, ia ter uma enxurrada de cancelamentos do cartão do Pão de Açúcar, porque esse cartão é trabalhado para milheiros. Quem tem esse cartão usa muito para comprar milhas, para ganhar dinheiro e fazer renda extra com esse cartão. Na mudança para dólar, ele se comparou praticamente ao que é o mercado. Spread 0, praticamente todas as cooperativas têm. Dólar petax, dólar comercial, praticamente todas as cooperativas têm também. Só que com pontuação melhor, 2.2, 2.5. Esse cartão máximo que vai te dar é 2 pontos para você usar fora do país, ou dentro do país, no dia a dia, sem estar dentro das lojas do Pão de Açúcar, na versão Platinum. Então, vamos fazer uma comparação, gastando R$10.000, quanto você ganharia de pontos na atualidade e quanto ganhava na atualidade anterior. Então, vamos começar primeiro na versão por reais. Se eu gastar R$10.000 para o Gold e para o Platinum, eu ganharia 1 ponto a cada real gasto, ou seja, R$10.000, R$10.000, então R$10.000 pontos. Se fosse no Gold para transferir para o TudoAzul, eu ganharia, então, R$10.000 pontos no TudoAzul. Tanto no Gold quanto no Platinum, tá? E aí, se eu pegasse aquela promoção bonificada, eu dobro os pontos, então eu jogaria para o TudoAzul com 20.000 pontos, tá? R$10.000, mas R$10.000 são 20.000. Então, R$20.000 pontos bonificados para o Gold, para o Platinum, para o TudoAzul, tá? Agora, vamos transformar esses R$10.000 em versão de dólar, tá? Então, vamos lá. R$10.000, vou usar o dólar à conversão de 5,21, tá? Vai ser o meu parâmetro. R$10.000 dividido por 5,21, vai dar R$1.919. R$1.919 vezes 1.5, que é compras do dia a dia para o Gold, então eu ganharia R$2.878 pontos. R$2.878 pontos para o programa GPA, tá? Do Gold. Se eu pegar uma promoção que bonifica, vezes 2, então eu teria no Gold R$5.756 pontos para transferir para o TudoAzul, tá certo? Lembrando que eu estou usando o parâmetro TudoAzul. R$2.888 pontos vezes 2, R$5.756. Lembra que eu tenho o mesmo poder nesse momento para o Reais, eu ganhava R$10.000 pontos, eu jogava no dobro, daria R$20.000. R$20.000 para R$5.756, tá? Então, só para você ter ideia, é quase 3 vezes a menos o poder de compra desse cartão na versão Reais, tá? Então, se você pegar aí R$5.765, né? Por R$20.000, você representa 28% agora de pontos no cartão atual, né? Então, só para você ter ideia, 28% menos 100%, nós estamos falando de uma diferença de 72% que você tinha na versão anterior, isso só no Gold, tá? No Platinum, a versão ficaria da seguinte forma, tá? R$10.000 dividido por R$5.21, R$1.919, vezes 2. 2 daria R$3.838, vezes o dobra, né? Então, eu teria R$7.676. Para R$20.000 que eu ganhava, então, se você pegar aí 7 dividido por 20, daria R$38, né? R$38.000 menos 100%, tem uma diferença aí, mais ou menos, de 62%. Então, só para você ver o poder que era antes do que ficou. Por isso que houve, estavam acontecendo esses cancelamentos, o pessoal ligando para cancelar em massa, e o Itaú correndo soltou uma nota dando isenção de um ano para evitar esse colapso com os cartões Pão de Açúcar. Eu espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo, do nosso canal e essas informações. Se você não recebeu ainda, liga lá que você vai ter isenção de um ano nesses cartões do Pão de Açúcar. Mas não cancela, não. Vale muito a pena ter esse cartão, por causa do spread. Ainda está a zero esse comercial. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Snack Games, um grande abraço! Eduardo Ribeiro, um grande abraço! WG Ferreiro, um grande abraço! Daniel Jorge, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho